Será que todo relacionamento com uma pessoa narcisista é traumático? Bom, para quem já me acompanha aqui há mais tempo, talvez eu até pareça um pouco repetitivo nesse vídeo, mas eu sinto que eu preciso falar, especialmente devido a alguns comentários que eu recebo aqui no meu canal com frequência, né? Eu sempre falo e acho importante seguir empatizando o seguinte, diagnóstico, especialmente quando se fala em saúde mental, diagnóstico não é decreto. Diagnóstico é aumento do risco, é influência para comportamento. Então, se a pessoa tem um diagnóstico, por exemplo, de transtorno depressivo maior, não é um decreto, não é uma regra que a pessoa vai estar triste, deprimida, isolada e com pensamento suicida o tempo todo. Há um aumento da probabilidade, há um aumento do risco, há uma inclinação. Então, ela tem mecanismos neurofisiológicos, ela tem cognições, ela tem pensamentos, ela tem estado emocional propenso para isso. Ela pode, eventualmente, por conta de outros fatores, até aleatoriamente, mas ela pode, por conta de fatores ali do ambiente, não apresentar aqueles sintomas no momento. Ela pode lidar relativamente bem com essas influências, mas ela vai ter sempre um risco maior para que o comportamento dela seja equitativo, seja de isolamento, para que ela fique triste, deprimida, com pensamentos ruins contra ela própria e assim por diante. Então, ter o diagnóstico da depressão não significa necessariamente que a pessoa vá ter aquele padrão de comportamento. A pessoa que não tem o diagnóstico, ela pode, eventualmente, numa crise, se desorganizar tanto que ela acabe tentando algo contra ela, ela pode adotar uma postura mais irritativa, uma postura isolada, e a pessoa que tem o diagnóstico pode não necessariamente agir assim. O mesmo vale para qualquer transtorno psiquiátrico. Então, quando a gente pega, por exemplo, a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ela tem uma inclinação, ela tem uma propensão a agir daquela forma que o DSM descreve. Então, ela vai ter, na sua personalidade, no seu modo de agir, uma inclinação para a falta de empatia, para pensamentos de grandiosidade, para a busca excessiva pela admiração. Isso necessariamente vai ser traumático? Tem todo mundo que convive com essa pessoa o tempo todo? Não, não é uma regra. Primeiro, todos nós temos a nossa individualidade, não só do ponto de vista biológico, mas também em relação à resiliência. Nem todo mundo que passa por, por exemplo, determinados padrões de cobrança no trabalho vai desenvolver síndrome de burnout. Mas a gente sabe que existem uma série de fatores que aumentam fortemente o risco para o desenvolvimento da síndrome de burnout. Até falei sobre burnout em um outro vídeo. Recomendo muito que vocês assistam aí, caso tenham uma propensão a sofrer no trabalho por conta de inibição emocional e assim por diante. Então, lembrei desse caso agora, até porque eu gravei o vídeo recentemente. Mas pensando em outras questões, né? No relacionamento com a pessoa narcisista, se você se relaciona, se você está namorando com alguém, se você casa com uma pessoa que ela não tem empatia, que ela tem pensamentos de grandiosidade, que ela busca constantemente a admiração, que ela pode te trair, te manipular, enfim, é muito provável que você sofra com isso e é muito provável que o sofrimento crônico ele te leve a uma resposta traumática. Agora, primeiro, não é uma regra, não é um decreto de que a pessoa necessariamente vai agir assim, que ela vai te trair, que ela vai te manipular, que ela vai fazer qualquer coisa. E segundo, eu não sei qual é a sua individualidade. Eu não sei qual é a sua capacidade de resiliência para isso. Eu não sei como é que você vai reagir a isso. Eu não sei quais são os recursos que você tem, qual é a sua rede de apoio, qual é a sua carga genética, qual é o seu temperamento, qual é a sua forma de interpretar isso e qual é a sua capacidade de reestruturação cognitiva. Agora, óbvio, eu sei que esse comportamento, caso a pessoa com o diagnóstico tenha esse comportamento recorrente, esse comportamento é disfuncional e ele irá aumentar o risco do seu sofrimento. Isso é um fato. Agora, se isso será traumático ou não, isso é realmente muito aleatório. A pessoa pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, por uma relação com uma pessoa que não tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista e a pessoa que se relaciona com uma pessoa narcisista pode, apesar dos desafios, apesar do sofrimento, pode seguir depois relativamente bem após colocar limites e terminar a relação. Então, lembrando, diagnóstico não é decreto, ter uma característica não é necessariamente um indicativo de que a pessoa terá outra característica ou outra consequência, é apenas um risco aumentado para essa situação. Mas, na dúvida, se a gente se relaciona com uma pessoa que tem qualquer diagnóstico, seja ele dos mais leves, de casos de ansiedade até mais complexos, transtornos de personalidade, é importante que a gente, que se relaciona com essas pessoas, busque suporte, busque orientação, orientação séria, respeitosa, empática, para que a gente possa desenvolver na gente mesmo características para adequar o nosso comportamento, para sofrer menos e para saber a hora de colocar limite de forma saudável, de forma respeitosa, para não causar danos ainda maiores, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou pensando em gravar um vídeo falando sobre o transtorno do estresse pós-traumático após um relacionamento com um narcisista. Se for do interesse de vocês, por favor, deixem aqui nos comentários que eu gravo nos próximos dias. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.